Ué, a gente vai se encolhar e puxar alguma coisa Vamos lá Eu acho que eles pensaram A gente vai dar duas vezes Vê se a gente botar aqui, todo mundo chega lá no máximo É, mas já acabou, pô Falta, é um fato, uma hora, não falta? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A gente está tomando o QG A gente está tomando o QG A gente está tomando o QG O QG é contestado A gente está no QG, aguarde O QG é assegurado, aguentem o mato Radar pessoal do inimigo acima O comando é nosso, manter pressão Tem gente aqui na minha esquerda Tem gente aqui na minha esquerda Tô correndo, tô chegando Tem aqui na esquerda Tem mais que eu botei uma clay aí Morreu na clay Eu vou morrer por esse helicóptero Vai Sem sombra de nunca que vai Mori O cara está de 12 O cara está de 12, o cara derrolou Eu estava achando que eu ia poder jogar de 12 no Chico Ment, porra Mas o que? Eu segurei que só Segurei quase... Ainda cheguei lá e botei a... A claymore lá pra tu... Fala Tem um cara do meu lado, pera aí Tem um cara aqui É Matei Tu falou, pera aí, tem um cara do teu lado Pera aí, matei Pô Não, tá aqui, não escondei Ah Tem um cara ali atrás Matei dois aí, já consegui uma batata Caralho, tá difícil, viu Vai matar com a cara Tá difícil matar com a cara Vem tu aqui Não, eu tô aqui, tô tomado, porra Ah, eu joguei um e desfatei Inimido Matei Porra Deixa ele cair, eu vou ficar cravado aqui nas costas Até cair a caixa Caiu Pega aí, eu tô meio... eu tô cravado agora Ataque de dispersão, papai Numero Tancou minha Claymore arrombada Ah Veio outro Dominaram, velho Caralho Tô dando a volta Tem um cara em cima da casa, velho Ou não Ah Esse cara é um deus, bro Toma no cu O cara tá em cima da casa, velho É tu que tá viva Tô O cara tá em cima da casa, cuidad A gente dominou Dominou Dominou, pô, dominou Esse cara tá de doze, viado, cuidad Achei que eu fosse vivendo Deve ser um deus, cara Deve ser um deus, cara Ué, tu matou dez, pô, porra, ser um deus, cara Vem morrer esse cara, eu não senti nem aí, hein Pegadíssimo Tá perdido no tempos básicos Olha isso, os caras... Beatbags Olha mais uma caixa aqui Eu já tô indo aqui pra cima Ai, caralho, sobe... Ah, porque na minha cabeça ... ... Oxê, é aqui, velho Coisa boa Peguei o bate Morreu ... Tô cego. Tô zóio. Ai, caralho, morri. Todo mundo atirando em mim, o cara da esquerda e o cara da direita ali, velho. Fica difícil assim. Boa, que o time deles não tá vindo no QG, velho. Eu, amigo, tô animal. Tô morrendo. Tô muito explotada. Tô morrendo na minha mina, eu matei na bala. Tô aparelho, eu morri como? T4. T4 da vida. Tem um maluco lá segurando. Tem um cara aqui comigo. Tô morrendo na C4, tem mais ninguém. Tem um cara em cima da casa, velho. Fica puta. Eu tô com o VTOL, velho. Quando aparecer o container, eu vou lá. Caralho, velho, matei. Porra, eu arregacei agora, bicho. Só dominar. O VTOL já tá ali. Nossa, bicho. Quantos caras eu matei sem morrer aqui? Matei 15 sem morrer, porra, caralho, viável. A diferença é que nosso time sabe marcar, velho. Nosso time tá demais, pô. Troquei pra cá que tá com a bola. Matei 15 sem morrer, bicho. Caralho! Caralho! Olha a jogada na partida aí. Caralho! Caralho!